Fala aí galera, aqui é o National, vamos aí pessoal ver o poderoso hardware do Playstation 3 com a poderosa Smart TV 4K da LG, vamos aqui ver como é que fica a tela do Playstation 3 na tela 4K da nossa Smart TV, então vou ligar aqui o Playstation estou vendo o jornal, olha como é que a imagem dela é perfeita, ela é uma Smart TV com HDR nativo então vamos aqui pessoal, vocês podem ver, eu vou, olha só, eu vou parar aqui o vídeo e vou desligar o flash galera, vamos aqui ver as imagens setadas aqui, primeiro vamos ligar aqui o som da TV eu desliguei por causa do jornal, então vamos lá pessoal, vamos aqui, vamos ligar aqui, vamos ver as opções de imagem olha só configurações de exibição estamos rodando a 1080i mas fica leve pergunta no ar porque o 1080p não está ativado na televisão 4K vamos ver aqui como é que vai, se funciona ou não bom, como vocês podem ver a imagem já deveria ter entrado mas ela não entrou na televisão 4K da LG olha só pessoal a imagem que eu estou tendo aqui é uma imagem espetacular a imagem de exibição 4K puro com HDR alto olha só cara mas a tela, a câmera do S4 só captura até 1080p infelizmente estamos numa resolução de 1080i e vamos ver como é que os jogos se saem nessa resolução com a TV 4K tá, vamos aqui abrir, telestia of yours e eu nem sei se esta é a configuração que eu botei vamos abrir aqui o painel é, vivo vamos ligar ali o HDR efeitos HDR todas as configurações pera ai deixa eu ligar a luz aqui de dentro para ver se melhora a captação de imagem não não melhora então vamos aqui pessoal vamos dar uma futucada na televisão efeitos de imagem efeitos de imagem temperatura da cor cara eu gosto de cores que me passam tons frios eu não gosto de tons quentes eu gosto de tons de cor para mim tem que ser fria e a smart tv me entrega isso muito bem vamos ver aqui o brilho o brilho vamos botar aqui um pouquinho mais de brilho 65% nitidez vamos ir para 30% a cor vamos botar em 65% o tom é vermelho e mexer aqui é bizarro temperatura da cor está frio eu gosto de frio e aliás vou mostrar aqui a vocês como é que está o tempo olha só galera como é que está o tempo está perfeito para jogar para trabalhar para fazer tudo está uma maravilha olha só esse tempo está lindo belo eu não gosto muito de calor e e não gosto muito do verão gosto mais do invierno apesar de estar na primavera mas esse tempo para mim aqui é o melhor tempo que tem para fazer qualquer coisa servir a Deus ir à igreja ler a bíblia estudar trabalhar limpar a casa jogar videogame fazer o que tem que ser feito esse é o melhor tempo então pessoal voltando aqui ao Playstation 3 vamos aqui pessoal iniciar uma pequena campanha aqui 20 anos depois eu vou sentar a imagem não está totalmente perfeita vou ver aqui o que eu posso fazer então pessoal eu não sei eu acho que é a câmera proximidade vamos ver aqui não até a gente resolver esse problema da câmera nossa está muito ruim nossa meu Deus do céu não dá para gravar vamos voltar não dá nem para comparar então pessoal tem que pegar o pau de selfie então galera vamos aí continuar aqui gravando vamos ver se apagando a luz melhor vamos ver se apagando a luz e caraca e caraca temos que fazer aqui vai usa isso aí bom eu não sei mas 1080p não está rodando no Playstation 3 com a televisão 4K da LG mas a imagem parece muito boa olha só olha o negão aí tá lindo acabei de passar por lá sem patrulhas onde você vai? visitar o Robert você também? quem mais procura ele? ah Marlene bom pessoal ela tem feito perguntas tentando encontrar está dando até para ver é que os caras não nos querem com o Robert? agora você acha o que ela me disse? nós viemos aqui vamos abaixar eu não faço ideia de onde ele uma coisa que eu estou percebendo aqui eu não sei se vocês aí na câmera estão vendo o serrilhado o serrilhado que está aparecendo ali na sombra ali ó está muito evidente aqui ó essa parte aqui aqui vamos ver se a gente acha um outro ponto aqui o próprio ventilador em si aquece um escanto principalmente nas sombras um pouquinho de serrilhado aqui ó aqui também bom isso daí é ocasionado pela alta resolução da tela e pela baixa resolução enviada essa tela aqui é de 4k e já estamos rodando em 4 720p ou acho que 1080p nem sei 1080i nem sei se o teléxia frioz ele roda em 1080p mas vamos aqui pessoal vou dar uma pausa bom pessoal chegamos aqui em uma área que tem muitos detalhes e a experiência que eu estou tendo com essa televisão aqui é espetacular é maravilhosa a imagem dela com HDR Playstation 3 e as melhorias de imagem é olha só fera é que está na câmera do MS4 se eu tivesse a câmera melhor fera olha só isso fera eu não acredito oh meu Deus olha só essa imagem cara tá bonito ou não tá tá bonito ou não tá está bonito ou não tá então vamos aqui vamos ver como é que ela se comporta no Gran Turismo 6 e no Need for Speed Shift 2 aguardem então vamos lá pessoal Shift 2 aí para vocês olha só fera vamos lá vamos aqui vamos aqui Infelizmente, eu só tenho esses 3 jogos de PlayStation 3, não estou com internet, vou fazer uma corrida rápida aqui. Aqui... Então, galera, olha lá. Caraca. Ih, esqueci que era o R2. Esqueci que era o R2, esqueci que era o R2, esqueci de acelerar o carro. Esse jogo aqui é meio complicado de jogar aí, porque é um simulador e eu estou jogando no controle, e é brabo. Eu tive que botar todas as configurações sensibilidade no zero, para poder jogar ainda não está muito legal, não que nos outros jogos. Mas vamos lá. Então, vamos aqui, pessoal. Olha, o carro pula, fica pulando. Isso aqui está muito longe de ser uma simulação real, na moral. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. Ah, meu Deus! Eu acelerei demais! Ah, não, esse carro aqui não tem 2 litros, não. Opa! Vamos ver se eu pego esses carros. Ah, achei o meu freio de mão. Vamos lá Ai, a sirenei demais de novo Vamos ver as outras Ok, vamos aqui Ver como é que é rodando o Gran Turismo 6 Então galera Estamos aqui no Gran Turismo 6 Eu acho que eu nunca joguei nessa carreira aqui Este jogo É isso mesmo, eu acho que eu nunca joguei mesmo Ah não, eu já joguei sim Tem ali o Nacional B Vamos ver aqui o Nacional B Ah não, é Provas Urbanas É sim, eu já joguei este jogo no Playstation 3 Vamos ver aqui os carros que nós temos Eu tenho o Ford ST13, RX8, Clio RS e o Fit RS O mais potente é o Focus Ford Focus Ford Focus ST13 Então vamos lá Não fera Entra Vamos correr Bom, vocês podem estar percebendo que a câmera está pegando uma melhor captura É por causa do brilho do jogo E a tela não está sendo totalmente preenchida como vocês podem ver A resolução não está na resolução máxima já de início Vamos ver se só é nessa primeira parte ou se na corrida também é assim Eu percebo bordas aqui no canto da tela Vamos ver se é O jogo em si não tem uma alta resolução Pô, quero mudar Caraca, estou todo desabendido este jogo Caraca, nem é o X que acelera Caraca, este jogo é todo diferente dos outros Mas já percebemos que tem uma imagem muito bonita Não tem pessoal? Botem nos comentários a imagem é muito bonita Bom, eu não estou jogando este jogo profissionalmente Vamos jogar aqui o estilo buzina O vizinho aqui do lado Ele é meio louco dirigindo o carro Uou Uou É, este daqui também não é um jogo muito 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 realista em simulação Bom, já colamos aqui no Clio UV6 aqui Meu carro é, tem turbo É um Ford Focus ST Olha o Mustangão Bom, eu não estou nem aí Bom pessoal, é isso aí Que vocês estão vendo O Playstation 3 rodando na tela 4K da Smart TV UHD da LG com HDR com sistema Wearbox É Aí E estamos capturando aqui na tela do S4 Então pessoal, vamos comparar com o Xbox 360 Bom Bom Então pessoal, vamos lá